Canal Mandelão que fala né Canal Mandelão que fala né Tá barulhando tudo Caralho, o solo tá bravo É só te ver Cheirinho de piranha no baile Ela vem sem calcinha empinando o rabo Cheirinho de piranha no baile Ela vem sem calcinha empinando o rabo Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Sarra o 38 cromado Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Mal ficou comigo, acha que é minha namorada Toda hora perturbaro na porta da minha casa Fica esperta, tu tá mal acostumado Fica esperta, tu tá mal acostumado Salatial não repete Piranha chata Salatial não repete Piranha chata Salatial não repete Piranha chata Toda hora puerto humano Na porta da minha casa Salatial não repete Piranha chata Salatial não repete Paralúcio é um letra Cheirinho de piranha no baile Ela vem sem calcinha empinando o rabo Cheirinho de piranha no baile Ela vem sem calcinha empinando o rabo Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Descreva Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Sarra o 38 cromado Sarra o 38 cromado Sarra o 38 cromado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra o 38 cromado Mal ficou comigo, acha que é minha namorada Toda hora perturbaro na porta da minha casa O que fica esperta tu tá mal acostumado Fica esperta, tu tá mal acostumada, salatiel não repete Piranha chata, salatiel não repete Piranha chata, salatiel não repete Piranha chata, toda hora puto mano Na porta da minha casa, salatiel não repete Piranha chata, salatiel não repete Piranha chata, salatiel não repete